Fala galera, aqui quem fala, é o Daniel, estamos aqui na Antônio, gravando um vídeo aqui pra vocês E já acabei de encontrar... Você é burro? ... na minha casa aqui, eu tô ouvindo o tiro aqui, eu vou subir nela aqui rapidão Só pra ver se tem alguma coisa aqui Ó, tem um cara muito aqui, não Hum, não tem nada Eita, hum, que burro, dá zero pra ele Que isso, velho Que isso, hum, deixa eu ver Cara, eu tô ouvindo tiros, velho É mesmo, velho Isso, não posso pular porque eu quebrei a perna Ele tem outra casa Ah, deixa eu ver Ah, tem uma entrada Mas eu não sei se eu vou conseguir subir Não, não vou conseguir subir porque eu quebrei a perna Então Vamos pra cidade pra ver se a gente consegue alguns recursos E eu não consegui correr e fodeu Olha, ó Ó, tem uma fogueira ali Opa Tem uma fogueira aqui, velho Eu não sei jogar essa aqui não, velho Mentira Ih, velho Quem fez essa fogueira aqui? Não sei Ah, deixa eu ver O cara tava construindo uma casa Beleza Alguém te irá vir aqui Eu estou sofrendo Não Não é capaz de eu morrer aqui Não, aqui acho que é um zumbi Não sei, ó Ali tem um zumbi, mas eu vou tentar entrar na casa Pra ver se a gente consegue achar algo Mas a gente tem que ir aqui Cuidado porque senão a gente pode morrer Ih, eu sou um besta aqui gravando Cuidado, o zumbi não vê a gente Tomando cuidado pra aquele zumbi não ver a gente Ó, não tem algo Eu não vi ainda Você é burro? Deixa eu ver Tem algo aqui, ó Tem um taco de beijo, ó Não sei de onde que tá vindo esse tiro Um queijo Tem nada aqui Uma lanterna Eita, porra Onde que tá vindo esse tiro, senhor? Achei uma corda Não sei de onde que tá vindo o tiro Eu não sei de onde que tá vindo o tiro É mesmo, velho? Da filha da região Ai, pra ver esse barulho aqui Porque eu não tenho Um zumbi morto Um... Tem uma flor Não sei de onde que tá vindo o tiro não acho que tem que tomar cuidado, deixa eu entrar em outra corda aqui não tem nada não tem nada aqui então eu tô ouvindo algo aqui eu tô ouvindo alguma coisa aqui velho moleque noiado da pqp tem uma facinha será que tem alguma coisa aqui? não, não uma tv aqui, eu não sei de onde que tá vindo esse tiro e eu tô ficando cansado porque eu acabo de começar e se eu morrer aqui eu tô lascado e... cara, acho que eu tô aproximando do tiro deve ter um... ó, um casaco ó, uma arminha empolgante opa deixa eu ver que burro, dá zero pra ele ae, dá pro gasto então, comida ae, que nem que sol né porque nessa casa aqui já teve arma então ela já é uma grande ajuda porque se vem algum zumbi ou algum player tentar me matar eu... eu tenho arma então, deixa eu ver vamos entrar nesse prédio aqui pra ver se tem alguma coisa eu tô ouvindo o tiro de novo eu tô ouvindo o tiro cara, eu não sei de onde que tá vindo esse tiro, eu já tô ficando incomodado velho é mesmo ae, a gente tem que pelo menos matar alguém aqui, opa ah, não, tem uma camiseta vermelha não sei de onde que tá vindo esse tiro eu vou jogar essa camiseta fora aqui também só precisa de uma corda, tá bom eu não sei o que que é então, aqui ó de novo, cara me... se fodeu tá bom, já sabemos que você é burro tem uma tv aqui, eu ainda não posso pular eu queria que só tenha isso aqui não vou subir até o máximo lá só que é isso, mentira se mata porque tu é burro centro médico não tem nada aqui e deixa eu ver eu não sei o que que é isso eu não sei o que que é aquilo ali, mas eu não sei o que é isso ae Amém. Cara, da onde que tá esse leque, véi? Eu tô ficando louco aqui, pô. Aêêêê, pô. Pega essa calça aqui. Eita. Que que tá acontecendo aqui? Não sei. O espaço aqui é um beijo, um beijo Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira?